Música Longa é a tarde, longa é a vida De tristes flores, longa ferida Longa é a dor, o pecador Não é feliz Eu juro que é melhor Quider than a mile I'll be crossing little stars Nem que todos os barcos recolham ao cais Que os faróis da costeira me lancem sinais Like endless rain into a paper cup They slither while they pass They slip away across the universe Pools of sorrow She lives with a broken heart A crackpot a styrene man I'll tell ya